Alô, alô, alô família Oliveira Moreira Dia 7 e dia 8 de janeiro Estaremos juntos, hein? Juntos e misturados Um abraço Aí família, boa tarde Estamos aqui em Ribeirão Ó, 8 e 9 estamos aí, hein? 8 e 9 estamos chegando, hein? Estamos chegando, né? Na verdade o Silvão está chegando O Silvão está por aí Está esperando a rapaziada Família Oliveira, família Moreira Dia 8 e dia 9, hein? Sem falta Vem, vamos vocês, hein? Bom dia, família Oliveira Moreira Moreira Oliveira Estaremos juntos dia 8 e 9 de janeiro Nos encontramos lá, hein? Um beijo a todos, família Juntos Ei, família Ah, se prepara que o bicho vai pegar Se prepara que o bicho vai pegar Eu vou, não sei vocês, mas eu vou Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du fazendo um encontro espetacular, um encontro fenomenal, que vai ser o encontro da nossa família, tá? Família Moreira e Oliveira. Eu, eu vou! Espero vocês, hein? Um beijo! E aí, pessoal, para quem não acredita em assombração, a gente vai estar lá também, tá bom vocês? Olha, 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 olha o movimento já como está antecipado aqui, ó. Isso é bom! Janeiro é nós na fita! Beleza? Até lá ficam com Deus! Salve, salve, família! Tranquilidade? É, Janeiro está chegando, hein? Janeiro não tem o quê, pô? Encontro da família Oliveira e Moreira, tudo junto e misturado. Sabemos que vai ter muita risada, muito som da hora para a gente curtir. E o mais importante, cara, é a família reunida. Eu vou, não vou ficar fora dessa, não. Valeu? Espero vocês! Bom dia, família Oliveira e Moreira. No dia 8 e 9 de janeiro, nós vamos fazer o encontro, o primeiro encontro da família. Eu conto com todos vocês. Um grande abraço! Fiquem com Deus! Agora sim, hein? É isso aí, gente! Agora esperando o ansioso aí dar os dias para a gente se encontrar, tomar aquele Danone gelado, trincando, mastigar aquela carne. E matar principalmente a saudade de todos vocês. Esse encontro aí dos Oliveira e dos Moreira vai ser histórico. Vai dar o que falar. Se Deus quiser aí, vamos estar todo mundo junto, vamos nos divertir pra caramba, dar muita risada, brincar muito e, acima de tudo, confraternizar. É isso aí! Estou esperando vocês! Ansioso! Beijo! Alô! Bom dia, família Moreira! Família Oliveira! Janeiro, hein? Todo mundo junto, hein? Do dia 7 ao dia 9, churrasquinho... Isso aqui é só uma prévia pra vocês, hein? Eu vou! agora eu penso que eles nem disseram por você. Até a próximaresha, pessoal. Tereco, me sfim. Se viu aqui então? Tereco, me tailして. Se você inflammatory smell, cinza. Tereco! Obrigado.